Você, meu bem, me desejou todo o mal do mundo Porém eu sou aquela montanha de pedra pura Que apesar do terremoto que me atingi Não abalou nem um pouquinho minha estrutura Eu continuo sendo aquela grande montanha E que resiste a qualquer tipo de vendaval Meu coração é o reino das andorias Também abrigo as garças brancas do Pantaná Mulher amada, ouça bem o meu conselho Não adianta você ficar cheia de artimanha Pois toda a guerra que contra mim você declarar Sou obrigado a lhe comparar Com uma forniguinha querendo acabar Com a estrutura da grande montanha Mulher amada, ouça bem o meu conselho Não adianta você ficar cheia de artimanha Não adianta você ficar cheia de artimanha Pois toda a guerra que contra mim você declarar Sou obrigado a lhe comparar Com uma forniguinha querendo acabar Com a estrutura da grande montanha